Boa tarde, boa tarde, boa tarde, povo bonito, Paragominas, para 10 de maio de 2022. Gente, agora são 16h45, eu estou aonde? Mix Mateus, Paragominas. Eu vim aqui, gente, comprar umas coisinhas que eu vi que tá na promoção, né, que dá pra aproveitar. Eles mandam pra mim no zap todos os dias as promoções, né, e hoje vai uma promoção top. Eu não vou conseguir filmar pra vocês as compras, porque eu gosto de verificar tudo direitinho, tá? Aí quando terminar tudo aqui, as compras que eu fizer, eu mostro pra vocês quanto deu o valor. Mas eu vou só pegar o que chegou no encaixe pra mim, o que tá na promoção. E vou pegar a Calabresa também, que tá com preço bom, e só, coisinha bem pouquinha. Hoje eu fiz um pedido bom da EBD, pedi bispo, pedi chocolate, pedi sonho de valsa, pedi que boa, pedi detergente. Chega semana que vem. Aí, ô minha flor, tudo bem com você? Como é que me dá? Bem, graças a Deus. Aqui é esse esposo, tá bom? Tá, lá trabalhando. Diga por que eu deixei um abraço pra ele. Tá, eu vou falar, obrigada. Aí, aí assim que eu terminar tudo direitinho, eu posso falar pra vocês, porque eu não consigo, gente. Tá? É muita gente, é zoada. Eu gosto de me concentrar nas minhas compras, viu? Então, beijinho, beijinho, beijinho. Até mais tarde.